Meu nome é Luma Pietra, tenho 19 anos de idade, eu fiz essa música para o Conecta Música de 2022, era uma música que eu fiz, que eu fiz na inspiração da natureza. A natureza me inspirou e eu fiz essa música, essa canção, botei toda uma parte, uma boa parte de mim nessa música, que é meu contato com a natureza, o quanto eu gosto das crianças, o quanto eu acredito numa luz, numa força, numa coisa que pode mudar o mundo. Música Música Sabes que é a fé que mueve todas as tuas palavras, tens uma vibração que cura e exhala, mueve todo encarcaradas, todas as tuas camadas, tem um poder divino, que ajuda e transforma minha gente que é herida, com a Babilônia brava, que está muito cansada. Música 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 Independente do que temos que passar, Música 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 Música